Boa noite, bem-vindos à centésima edição do Jornal do Éder. Coreia do Norte lança míssil balístico não identificado, diz Coreia do Sul. A Coreia do Norte lançou um míssil balístico não identificado em águas do mar do Japão. Anunciou o estado maior que o conjunto sul-coreano. O anúncio foi feito no domingo, dia 5, ainda sábado, em Brasília. Novos tiroteios deixam seis mórcritos e 25 feridos em duas cidades dos Estados Unidos. Na noite de sábado, dia 4, três homens acrimados abriram fogo em uma rua movimentada, deixando três mórcritos e 11 feridos na Filadélfia, maior cidade do estado da Pensilvânia. O Reino Unido enviará lançadores de foguetes M270 para a Ucrânia. O Reino Unido fornecerá à Ucrânia sistemas de lançamentos múltiplos de foguetes que podem atingir alvos até 80 quilômetros de distância, informou o governo britânico em um movimento coordenado com os Estados Unidos em resposta à invasão da Rússia. Assim que imigrantes são alvo de violência na África do Sul, podem me matar a qualquer momento. Duas pessoas morrem em ataque com arma em supermercado da Alemanha. E Rússia suspende acordo com o Japão sobre pesca perto de ilhas disputadas. E Rússia suspende acordo com o Japão sobre pesca perto de ilhas de foguetes M270 para o Japão sobre pesca perto de ilhas de foguetes M270 para o Japão sobre pesca perto de ilhas de foguetes M270. E Rússia suspende acordo com o Japão sobre pesca perto de ilhas de foguetes M270 para o Japão sobre pesca perto de ilhas de foguetes M270.